Quem aí que já mentiu com a sua mãe e falou que botou na culpa do seu irmão? Não sei nem como é que eu tô começando esse vídeo. Um negócio é o seguinte, eu tava conversando com meus editores, com meus inscritos, e lá no comentário tava escrito assim ó, Jair, tu tem que cuidar do seu coração, tu tem que descontrolar, porque tu tem pressão alta, e eu realmente tenho pressão alta, sabe? Às vezes eu fico nervoso, daí eu tenho que comer alguma coisa, eu tenho que fazer, ter que me tranquilizar, porque me dá um, do nada às vezes eu desmaio. Mas isso é normal, né, isso aí não mexe coisa e tal, mas eu tô dando bolinha. Mas o meu ditão falou que ele tem provas de que eu nunca cometi uma rage, alguma coisa assim. Ele tinha, eu falei, mas eu nunca fiz rage, alguma coisa, eu nunca fiquei nervoso no jogo, coisa assim, nunca briguei, daí ele falou assim, tá, brigou sim, não discutiu, e uma delas foi dando uma live. E eu, tá, tô, pega a porta aí, mostra aí. Eu não sei como é que tá esse vídeo, foi um copilado de lives, foi um cortado de live, e o mais que ele te referiu foi de um jogo. Não sei se vai ter um, vai ter dois, vai ter três, eu não vi vídeo nenhum ainda. Ainda eu tô aguardando eu pra ver o que é que ele vai mandar os arquivos. Eu só falo, ó, mano, vai lá, grava o vídeo, grava aí, outro, e manda pra cá, que o vídeo tá pronto. Então, eu vou esperar pra ver o que é que deu, mas eu espero que eu não tenha feito merda, né, velho, porque eu não posso bater com o nosso olhar, tipo a lei. Vamos ver como é que ficou de copilado, então. Eu quero ver lá, tô lá. Eu quero ver lá, tô lá. Cala aqui. Cala aí, velho. Nossa! Nossa! Esses bancos feia de... O que é isso? Como é? Onde é isso? Onde é isso? Ali? Não! 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 Ali atrás ninguém é cheiro! E morreu! Porra, meu! De novo! E morreu! Porra, meu! De novo! De novo! De novo! De novo! F***! E aí E aí E aí E aí o o o o o o O que é isso? 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 O que é isso?